É galera, chegamos na fazenda, saímos lá da cidade Ontem chegamos aqui hoje cedo E ó, já estamos dando um talento nas máquinas Montando as coisinhas, detalhes que ficou pra montar As plataformas estão bem ali, logo mais nós vamos engatar E bora começar esse vlog Que hoje nós já estamos na fazenda Que a gente vai fazer a colheita do soja Fala galera, beleza? Eu sou o Lopes Olmenzi E esse é mais um vídeo do canal E hoje estamos aqui, ó Só na marcha, os meninos já estão dando talento no maquinário É o Marcelão, ó E aí meu jovem? Dá um alô aí, ó Chegamos no trem, agora é só? Agora é só Coritaca Coritaca, rapaz E chama Estamos dando talentinho aqui nos farolzinhos, ó Vamos dar um engatizinho E bora galera, vamos começar esse vlog Hoje a gente vai montar tudo o que tem que fazer Deixar tudo no talento E só marcha, marcha na boneca Aí galera, ó Aqui está o resto do sobrevivente E aí? Nada Esse aqui nada, e aí? Esse aqui é o cara, ó Onde nós está sem energia Ajeitou tudo Trepou em poste Tomou choque É, né? Mas no fim deu certo, né? É, né? Sem essa pecinha aqui Nós estamos enrolados, hein? Fala aí É, né? Essa aqui é a pecinha do grupo aí, ó Podia comprar a carninha pra mim Fazer uma carninha assim, né? Estão trabalhando um pouquinho primeiro, né? A carninha A trabalhar Espera só de secar Seja que secar Ah galera, o cara está dessecando ainda Vai uns dias pra gente colher Mas ó, já estamos dando formato aí nas maquininhas, ó Aquele jeito Ih, couro É galera, a gente montou o arco, né? Colocamos tudo bonitinho A gente só não vai colocar a lona, rapaziada Porque no barracão aqui não cabe Então a gente vai ficar uns 2, 3 dias sem colher Porque a gente está esperando Só de secar Os meninos dessecou, tudo certinho Então não deu intervalo ainda Pra gente entrar colhendo Aí a gente está acabando de ajeitar as coisas Ah, agora a gente vai engatar a plataforma Todas as plataformas Vamos botar pra rodar A gente já tinha conferido Mas agora a gente vai reafirmar Ver se está tudo certinho mesmo Já vamos calibrar todas as plataformas Vamos deixar tudo certinho Né, mano? Porque quando chegar o dia da gente colher Daqui uns 2, 3 dias Já vai estar tudo certo Vamos jogar um olhinho nas faquinhas também Tem mais uns trenzinhos em pagabinos Negocinho Então eu vou gravar tudo pra vocês E é isso, rapaziada Só bora Ah, a plataforma está aqui A primeira é a minha 35 pé A outra 35 pé É a do Ninho E a outra 30 é a do Marcelão E só bora Marcha na boneca Cor e cacete, né? Galera, pra vocês verem Esse é o conjunto Então a gente vai fazer a colheita do soja A 27,99 35 pé E olha só pra vocês verem como que fica O bagulho já com a plataforma Formando engatada Ó Grande, né, rapaziada? Não é uma das gigantes Mas já é um maquinário muito bom Uma maquinha toda revisada Toda a zera Então, galera Ó, quem tiver interesse aí Em colheita terceirizada Né? Daqui um mês Um mês e pouco Dá um alô aí Lá no Instagram Aqui no link da descrição Que a gente vai estar disponível Pra fazer colheitas Terceirizadas aí pra fora Beleza? Então Vai lá, entra em contato Que a gente vai estar negociando O preço Tudo certinho Então não esquece não Quem tiver interesse Fih, ó Dá um alô aqui Vai lá na descrição Dá um salve lá no Instagram Que a gente negocia E ó, filho Marcha, moleque A bichona tá bruta Só falta montar o todo, né? Que a gente não montou ainda Porque a gente tem que entrar no barracão E no barracão não cabe Calona, montar tudo certinho Mas é isso Agora a gente vai engatar Cardão Vamos engatar Travar a plataforma Tudo certinho Vamos ligar Vamos calibrar E deixar o bagulho Daquele jeito No jeito Pra gente fazer a colheita do soja E marcha na boneca, né rapaziada? Deixa o like no vídeo Se inscreve Que agora é só conteúdo brabo Com essa malandrona aqui Tudo que tiver De ensinar pra vocês A gente vai estar ensinando Sobre a 2799 Sobre as máquinas aqui Que é praticamente Tudo a mesma teoria E é isso Bora Bom rapaziada, ó Já ajeitamos tudo Que tinha que ajeitar na máquina Agora, fi Tem que dar aquele talento, né? O parabrisa Vem na estrada E ó Pra vocês verem Meu, tá uma sujeira Agora a gente vai encostar Ali no lavador O Roots foi pegar a mangueirinha lá Vamos lavar a brisa da máquina Deixar tudo limpinho E depois a gente vai limpar por dentro também Deixar pronto A plataforma também Arrumei o que tinha que arrumar Joguei um olhinho nas faquinhas Calibramos já também a plataforma Tudo certinho E é isso Vamos engatar ela Vamos lavar o parabrisa agora E depois a gente vai encostar a máquina No barracão E aí eu vou limpar a gabina E é isso aí, fi Marcha na boneca Só ouro, moleque Só ouro O maquinário tá ficando filete Já lavei os vidros Ó, poli Limpei por dentro por fora, né E passei uma serinha Olha só pra vocês verem Do jeito que ficou Meu, ficou um brilho Um brilho, um brilho, um brilho E galera Qual que é bom você passar uma serinha nos vidros É que quando Começa a vir aquele poeirão da plataforma Do soja Não gruda, tá ligado Pode chover que não vai grudar a terra Então sempre mantendo Passando um arzinho Bonitinho E quando der tempo Lava de novo Passa uma serinha É bom fazer isso Que nunca vai grudar a terra Nunca vai atrapalhar a sua visão Né Aquelas poeirinhas chatas Às vezes vem orvalho Ou às vezes É Vem chuva Né Não vai grudar O bagulho vai ficar top Já estamos limpando a gabine Já limpei o chão Agora eu vou limpar o volante Os consolinhos Os negocinhos Dar um talento E A máquina já vai ficar pronta Fui Pra colheita Do jeito que eu gosto Com todos os detalhinhos Do jeito que eu gosto De deixar top E é isso rapaziada Bora O Nin Estava mexendo na plataforma Terminou também Agora ele só está fazendo Uns ajustes finais O Marcelão Só está aqui que enrola Só está enrolando Só enrolando Enrolando Não faz mais nada Olha o meu companheiro Ali de serviço também E marcha Marcha na boneca Pô Par de enrolar um pouco Par de enrolar um pouco Olha a situação Estava rolando No meio da paia Estava rolando Rapaz E é isso rapaziada Bora finalizar aqui a gabininha E marcha na boneca Olha aí galera Deixamos o maquinário pronto Só o ouro A minha ficou pronta também Só a gente montar o todo No dia de colher Só não montar Porque não entra aqui embaixo Sem Com o todo Montadinho A gente deixou sem colocar a lona Porque senão As máquinas iam ficar na chuva Aquela ali é a 2688 É a xodó Marcelão O Marcelão tá na boléia do trem E ele vai aguardar agora Chega por hoje Amanhã a gente só vai dar Montadinho nessa aqui Nessa 2799 E marcha Pichão O maquinário tá bonito Bicho é enjoado O Marcelão é enjoado No bagulho Vai meu filho Vem meu filho Vem 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 que tá longe Vem que tá longe Isso aí é a bruxa A bruxa Essa aí galera Essa maquinha tem pressão Rapaziada Chega por hoje Já é Elvis E é isso E é isso aí família Então o vlog de hoje Tá se finalizando por aqui A gente Fez de tudo nas maquininhas Só tem um pouquinho A coisa pra gente ajeitar Vai ser no próximo vlog Então fica ligadão Que eu vou estar gravando Os vídeos de todos os dias Aqui pra vocês Vai ter vlog todo dia E é isso mano Só não sei se eu vou conseguir Postar logo esse vídeo pra vocês Se ficar um ou dois dias Sem vídeo É por causa da internet Que a gente tá ajeitando E é isso Então vou tirando esse vídeo Por aqui Vou pedir pra vocês Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like Se tá gostando Do tipo de vídeo Que eu tô trazendo aqui E é nóis Falou Tamo junto E é isso 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 E é isso